Pra você que gosta de aventura, escuta essa. Três motociclistas, gente, percorreram quase 3 mil quilômetros em menos de 32 horas a bordo de suas Harley Davidson. Quer ver? Vai lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês. Vem cá. É isso mesmo, gente. Eles, em cima das suas V-Roads, olha a barulheira que eles estão fazendo. Eles conseguiram aí concluir algumas das provas de pilotagem de longa distância mais difíceis do mundo. Foi criada pela associação americana IBA. Muito bem, como eu não consigo falar de tanto barulho, eu vou conversar com eles aqui agora que o barulho foi muito alto. Gente, eles fizeram uma prova de pilotagem de longa distância, uma das mais difíceis aí criadas por essa associação, a IBA. Estão aqui comigo então o Daniel, o Gilberto e o Alessandro. Meninos, bem-vindos. Vieram agora de manhã lá de Curitiba pra contar essa história pra gente. Primeiro eu quero saber, explica aí, o que é essa IBA? A IBA é uma associação americana que surgiu nos anos 80 pra certificar viagens de longa distância. E com o passar do tempo foi ganhando popularidade e veio pro Brasil, inclusive, a gente fez, resolveu fazer essas provas. Tá, daí vocês, obviamente muito aventureiros, fizeram um passinho até o parque da cidade, resolvendo que era pouco e foram pra mais longe. Foi bem resumida essa tua história, mais ou menos por aí. Começou a ficar curta as distâncias e a gente, ó, cada vez querendo um pouquinho mais, um pouquinho mais de gosto pela pilotagem. Aí se abraçando, vamos que vamos. Bate e volta a Goiânia. É isso. Bate e volta a Goiânia, gente. São quase, são 2.760 quilômetros, é isso? Isso. A gente fechou, é, no total 2.760, é, em 36 horas os 2.760, mas os 2.500, que era mesmo o desafio, a gente fez em 32, muito antes do que era previsto, né? Tá, esse desafio que vocês concluíram, eles valem certificado. Isso é mais uma questão, assim, de honra, né, também poder fazer. Vai ter alguma premiação, não? Vocês fizeram pela aventura. Uma realização pessoal. Diva aventureira pra caralho. É, uma realização pessoal, que nem olha o que você está falando. O prêmio é a gente fazer isso, tem o certificado, né, que eles vão mandar pra gente, mas o mais, o mais importante nisso foi a gente estar junto, né, fazer um pequeno bate e volta até Goiânia e chegar aqui bem, né, trocar essa experiência, agregar mais experiência de pilotagem pra gente também, né, isso é o mais importante. Tá, mas nessas 30 e tantas horas aí, eu sempre confundo se são 32 ou 36 horas? 36. A gente fechou todo o projeto em 36, nós tínhamos que cumprir os 2,5 em menos de 36, e aí fechamos em 32. Em 36 horas aí você tem que parar pra comer, tomar banho e tal, como é que foi? Banho, comer? Não, como é que foi isso, os desafios aí do percurso? É, foi na barrinha de cereal, no Monster, foi uma preparação anterior ao dia, a gente dormiu antes, se cuidou, e não fomos nada não. A gente comeu depois dos 32 horas. Pois é, mas por exemplo, um atleta que vai enfrentar uma prova, ele tem preparo, ele vai pra, né, pra academia, faz o treino todo. Vocês se prepararam pra isso especificamente? Ou foi só com aquela pomadinha assim, né, porque... Imagina, ficar numa moto em 36 horas? Tomadinha é com o Giba, você acertou, descobriu o segredo do Giba. Olha, eu levaria Giba, eu levaria. Não, eu levei porque eu tive que passar neles, né, tem que levar porque eles estavam muito assados, né. Mas assim, a preparação não teve muito, né, se você comer demais, você não consegue, você acaba ficando pesado. Então foi bastante água, barras proteicas, né, a gente tomou alguns energetons, né, que a gente tomou, uns energéticos, mas nada mais que isso. Senão você acaba ficando pesado e fica mais difícil. Segura, né, meninos, porque também não é aventura pela loucura. É, um dos mantras dessa associação americana é fazer essas viagens de longa distância com segurança, porque não adianta nada sair que nem um louco, querendo cumprir o tempo e a quilometragem. Até uma das regras é isso, né. É, senão não consegue a certificação. Certo, gente, pra gente encerrar aqui, que é importante, uma aventura muito legal que a gente vai poder conferir, porque tudo que eles estão fazendo aqui vai virar documentário, foi filmado, fotografado, como é que vai ser? Nós tivemos um carro que acompanhou todo o trajeto com o Camera Car, com o cameraman filmando, inclusive. Agora já está em processo de produção, finalização e edição, né. A previsão é que seja lançado em abril. Maravilha! A gente vai divulgar também, porque eu estou curiosa para saber. Parabéns pelo desafio, por estar aqui bem, principalmente, né. Obrigado. E vamos ver o documentário que eu estou curiosa para saber também. Obrigada por terem vindo aqui hoje, viu. Obrigado.